O amor da letra é o nosso, da letra é o nosso, da letra é o nosso Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira Como sempre, com muitas informações pra vocês Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações E, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram Beleza? E olha, hoje tem Peru e Brasil Temos também jogo aí do time do Uruguai, né, do nosso Puma Rodrigues E você pode fazer sua aposta na 1xbet O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado Se cadastra lá, usa o nosso cupom promocional Que é a palavra Futebolasso com o Temudo em cima no final Que eles dobram o seu primeiro depósito A 1xbet, o maior site de apostas do mundo Eles pagam rápido e pagam muito bem, tá bom? Cadastro rapidinho lá, desburocratizado O atendimento deles incrível aí Você vai poder apostar no maior site de apostas do mundo Com tranquilidade, tá bom? Lembrando que se vocês se cadastrarem lá Vocês vão estar ajudando demais o meu trabalho Gosta do Dieguinho, quer ver esse canal de pé? Se cadastra lá na 1xbet Pô, Dieguinho, mas eu não vou apostar agora não Pra cadastrar lá já pelo nosso link Porque você vai estar me ajudando demais, tá bom? Bom, dito isso, galera Vamos trazer uma notícia no começo do vídeo Cara, que me sensibilizou a notícia um pouquinho chata Lembram do Igor Catatau Jogador atacante aí Que veio do Madureira pro Vasco Depois do Campeonato Carioca de 2020 Que o Ramon Menezes até assume o Vasco Pouco depois Vem ele e o Marcelo Borges Depois daquele... Marcelo Borges não, Marcelo Alves Depois daquele Campeonato Carioca Infelizmente, né O Igor Catatau foi um desses jogadores Que se envolveu aí Com o negócio de esquema De receber dinheiro de apostador Pra tomar cartão Aquela confusão toda Ele acabou saindo do país Jogando em outras ligas Porém A punição da FIFA Subiu pra uma escala superior E o jogador está banido do futebol Ele não pode mais atuar Em liga nenhum no mundo, tá? Então a carreira do Igor Catatau acabou Ele está impedido aí De jogar futebol Cara, me traz uma tristeza Muito profunda ver essa notícia Porque assim Primeiro que... Não estou discutindo não, tá? A punição Infelizmente ele fez besteira E está tendo que cumprir Mas digo que me traz tristeza Porque eu lembro da matéria Que o Globo Esporte fez com ele Não sei se vocês vão se recordar Tem um clássico contra o Botafogo Esse mesmo brasileiro de 2020 Que o Vasco é rebaixado Eu não me recordo agora O placar do jogo Mas ele marca um gol contra o Botafogo No Newton Santos E o pai dele Que inclusive era torcedor do Botafogo Sai todo orgulhoso Com a camisa do Vasco Com o nome do filho Nas costas pela rua Contando a história Do Igor Catatau Que ele era guardador de carro Com muita dificuldade Conseguiu passar na peneira Ali do Madureira Salve engano Ele não teve nem muita base Ele se destacou Nesse campeonato carioca E teve uma oportunidade De vestir a camisa do Vasco Ficou lá Não foi muito aproveitado Foi pro Vitória E ano passado Jogou a Série B Pelo Sampaio Correia Até fez gol na gente Tinha uma carreira bacana Uma carreira digna E eu fico imaginando O pai dele Vendo essa situação Tudo que ele viveu com o filho Toda essa esperança De um menino Que vem de uma Origem de vida Muito humilde E tava dando a volta por cima Mas jogando em clube Sim, importante do país O Sampaio Correia É um time que joga Segunda divisão de brasileiro Vitória É o segundo maior Ou tá na dupla Dos dois maiores clubes Lá da Bahia Vem de anos ruins Mas também é um clube Importante brasileiro Jogou no Vasco E agora Vê o filho Passando por uma situação dessa Eu imagino o cara Botando a mão na consciência Agora, cara Por causa de uma grana Eu perdi toda uma carreira Pela frente E toda a grana Que ele ganharia pra frente Como atleta Profissional com dignidade E aqui fica um apelo Eu sei que tem muitos meninos Que me acompanham aqui Jogadores da base do Vasco Ou você Que tá em casa Me assistindo E tem um sonho De ser jogador de futebol Isso vale pra vida, tá? Não pega talho não, irmão Faz o certinho Faz o correto Tem um Deus lá em cima Que ele é justo Ele julga as nossas atitudes, cara Então, infelizmente Vai acabar ficando Como um exemplo negativo Do que não fazer Essa situação aí Envolvendo o Igor Catatau Meus sentimentos aí A família Porque eu acredito Que tá todo mundo Muito triste com essa situação E o Igor Que ele aprenda De alguma forma com isso E pra que a sua próxima profissão Porque ele escolher Fazer na carreira Ele consiga aí Tirar essa lição de exemplo E evoluir Como ser humano Então fico triste com essa notícia Bom, a gente tá discutindo muito agora Se o Pae joga ou não joga domingo Ele treinou o primeiro tempo todo Nesse jogo treino Contra a equipe do São Cristóvão Que o Vasco Que o Vasco venceu Que o Vasco venceu por 5x0 É um jogo muito físico O time do Fluminense Bota muita intensidade Obriga muito o adversário A correr pra trás Então tá até rolando uma discussão Põe o Pae Não põe o Pae Será que dá pra jogar com o Praxedes Paiê e Verrete na frente Não Tira aí o Praxedes Põe o Marlon Gomes Põe o Marlon Gomes Teve uma fratura no nariz Enfim Estamos discutindo Se não modificamos ou não o time Pra partida contra o Fluminense E se o Pae começa como titular Ou não Lembrando que no jogo do Bahia pra cá Foram pelo menos aí 13 dias Pra que ele pudesse se condicionar Ele teve um período a mais agora Pra poder ajustar a forma física Mas o que eu quero discutir com vocês Não é nem isso O GE, cara Fez uma matéria muito legal Sobre a questão De estreia de grandes reforços do Vasco Em clássico Desde 2011 pra cá O GE pegou assim Ah, em 2011 o Vasco contratou um grande cara Que foi o Diego Souza Como é que foi o primeiro clássico dele Com a camisa do Vasco Eu vou trazer pra vocês aqui Porque tá bem legal De 2011 pra frente O primeiro grande reforço que chegou badalado Foi o Diego Souza Em 2011 aqui O GE levanta o seguinte Camisa 10 da equipe que viria a ser campeã da Copa do Brasil Diego Souza estreou pelo Vasco Em um clássico contra o Botafogo Pelo Carioca E com um gol Ele abriu o placar da vitória de 2x0 No estádio Newton Santos Aos 14 do segundo tempo Roubando a bola no ataque E driblando o goleiro Jefferson Esse jogo o Vasco venceu por 2x0 O Nenê O primeiro clássico dele É em 2015 Por aquele jogo de ida Das oitavas de final da Copa do Brasil O Vasco vence por 1x0 Ele vai muito bem naquele jogo E no jogo da volta O jogo é 1x1 O Vasco tava perdendo por 1x0 E aí no finalzinho O Nenê bate uma falta Que o Rafael Silva dá um peixinho Faz um gol de cabeça E sai comemorando assim Na frente dos jogadores do Flamengo A gente elimina o Flamengo ali Então o primeiro clássico do Nenê Foi esse Da vitória por 1x0 Então o Nenê e Diego Souza Fizeram seus primeiros clássicos Com vitória Luiz Fabiano em 2017 Também fez seu primeiro clássico Contra o Botafogo E a partida acabou 0x0 Ele não marcou gols O jogo acabou empatado em 0x0 E ele tomou um amarelinho O Éder Luiz em 2010 Estreia num clássico Contra o Flamengo O jogo acabou 0x0 Pela 12ª rodada de 2010 Até aqui eu tô falando De duas vitórias e dois empates Max Lopes Estreou também O primeiro clássico dele Foi contra o Botafogo Esse jogo que eu tava em São Januário Eu lembro muito bem O Vasco abre 2x0 Com baita de um golaço De fora da área do Bruno Gomes E depois um golaço também Do Ribamar E depois o Botafogo desconta Se eu não me engano Foi até com o Diego Souza Não lembro agora exatamente Quem fez o gol Foi um gol contra Sei que o Diego Souza jogou bem esse dia E o Guarim entra Aos 38 minutos da segunda etapa Joga pouco ali Mas foi um dia Que marca a vitória do Vasco Por 2x1 sobre o Botafogo Até aqui 3 vitórias E 2 empates Max Lopes O Max Lopes O Max Lopes já falei já Perdão 3 vitórias e 3 empates Aí nós temos aqui Caminhando pra reta final O Germancano O Germancano estreia Numa derrota do Vasco Para o Fluminense Por 2x1 Os gols do Fluminense Foi marcado por Dodi e Fred Foi até um jogo Que o Vasco tomou um gol De contra-ataque De um contra-ataque puxado Por Ganso e Fred Aquele irritou demais A galera O Ganso em 2020 Não tava jogando ainda A bola que ele tá jogando hoje Tava no famoso Puxando a cachorrinha Tava bem pesadão E o Vasco Toma 1x0 Com o Dodi Fica em cima Em cima Em cima Em cima O time não consegue fazer o gol Se espaça todo O Fred inclusive Se aposenta nesse campeonato Ele joga só um pedaço do estadual E segue a vaga de titular Ali pro Germancano E ele acabou fazendo o gol Nesse dia 2019 O Bruno Cesar Joga Uma partida Que o Vasco Vence o Fluminense Por 1x0 Que é o gol do título Da Taça Guanabara Aquela falta Que o Danilo Barcelos Bate cruzado A bola passa por todo mundo Cai no gol É o famoso dia O jogo do dia Eu vi criança de colo Correndo E do gordinho da água Que o primeiro tempo Da partida Pela briga Da questão do setor sul Não teve torcedor E a galera foi entrando Só no intervalo Lembro bem Decidi Tava até na casa De um amigo meu Botafoguense Rogério Mandar um abraço Pra ele Então Esses são A estreia Dos últimos reforços Badalados do Vasco Bruno Cesar Estreia com Vitória Em clássicos São de 4 vitórias 2 empates E 2 derrotas Um retrospecto Positivo até Então vamos torcer Caso o Paier Faça a sua estreia E deve fazer Sendo titular Ou entrando na segunda etapa Ele Tomara que ele Traga um bom resultado Pra gente Nessa partida Já aproveito Já aproveito e pergunto Deixa aqui embaixo Nos comentários Se vocês estão Otimistas Pra essa partida Ou se estão Pessimistas Inclusive a última parcial Agora acabou de sair Já tem 15 mil ingressos Vendidos Para a partida Entre Vasco E Fluminense Que é só No sábado Tá lembrando que a capacidade Do estágio Newton Santos É de 46 mil lugares Foram colocados A venda 43 mil bilhetes 10% Dessa carga de ingresso É pra torcida Do Fluminense E o restante É todo Para a torcida Do Vasco Vamos correr aí galera E vamos lotar O estádio Newton Santos Tá bom? Agora uma outra informação Curtinha aqui Também importante Informação do companheiro Juan de Lima Que trabalha com o companheiro Lucas Pedrosa No canal do Pedrosa É de que A Multiplan Que é uma empresa gigante Que faz a gestão Dos principais shoppings Aqui do Rio de Janeiro Como por exemplo O shopping Do Barra Shopping Também tem interesse De comprar o potencial Construtivo do Vasco Ou seja A reforma de São Januário Hoje está por um pentelho Qual é esse pentelho? Falta só Sair a bendita da canetada Saindo o projeto Indo pra Câmara dos Vereadores Aprovando O Vasco já tem Interessados No plural Para comprar o potencial Construtivo Deve rolar até Uma espécie de briga Tá? A Multiplan É nova Interessada E o companheiro Fábio Azevedo Trouxe outras Outras empresas Também A Rede Dor Que é uma rede De grandes hospitais Hospitais gigantescos E a Cirela Que é uma grande Construtora De condomínios Ali naquela região Da Barra da Tijuca Recreio Também tem interesse Então pelo menos Três grandes empresas Têm interesse Em comprar O potencial Construtivo De São Januário Falta De fato Agora Essa questão Da resolução Da liberação Para a votação Da Câmara De Vereadores E o que está pegando É que o prefeito Eduardo Paes Não quer fazer algo Só para o Vasco Tem uma situação Que envolve a Caixa Econômica Também Então está se desamarrando Os nós Da Caixa Econômica Para levar para a votação O projeto do Vasco Junto com o da Caixa Econômica Tá bom? Enfim Então é isso galera Essas eram as informações Que eu tinha para trazer Para vocês Nesse vídeo Logo mais eu chego Com a nossa segunda edição Tem jogo do Brasil Tem Neymar Tem time aí também Do Puma Rodrigues A seleção do Uruguai Vai estar em campo Então faça as suas apostas Na maior casa de apostas Do mundo Tá? E além disso Vocês ajudam o meu O Dieguinho aqui Mas tem que ser no link Que está no primeiro comentário Fique que sabe Valeu Fui